A evolução, ela é toda mental, é uma questão de mentalidade e não do dinheiro. Com quem você tem se conectado? Você tem se conectado com pessoas que vão agregar a sua vida, que trazem conteúdos maravilhosos? Ou você está ainda agarrado com pessoas que você cismou, que tem que ficar, às vezes é um amigo de infância? Tem uma frase muito forte, mas que é muito verdadeira, que fala assim Amigo de infância, quando não evolui junto com você para onde você está indo, fica na infância. Amigo de infância, fica na infância, quando ele não está evoluindo junto com você para a mesma direção. Porque o fato de você se importar com essas pessoas, faz com que você fique na mesma frequência e não consiga evoluir. Porque você não quer abandonar, inconscientemente você não quer ir embora. Entende? Quem às vezes você está agarrado, ao invés de se conectar com pessoas maravilhosas que vão agregar a sua vida de alguma forma. E entenda que essas pessoas não são boas nem ruins, não são menores que você, nem ruins. Eu tenho que abandoná-las porque elas estragam a minha vida, não é isso que eu estou dizendo. A questão de se afastar mesmo é uma questão de amor próprio e querer evoluir, querer desenvolver. A evolução é toda mental, é uma questão de mentalidade e não do dinheiro. O dinheiro é uma consequência da mentalidade. Quem trabalha para o dinheiro, quem serve o dinheiro, nunca servirá para ser rico. Anota isso. Quem serve o dinheiro, nunca servirá para ser rico. Porque o dinheiro em si, ele é só um símbolo de troca. E por mais que você atraia situações onde você ganha um dinheiro, nunca vai ser suficiente. Porque quem serve o dinheiro, trabalha com o intuito do dinheiro. E o dinheiro é um símbolo, é uma energia de gratidão. O dinheiro, essa coisa aqui, ela é apenas uma energia de gratidão. Mas isso é um papel que simboliza uma troca. Então, para haver uma troca, tem que haver o equilíbrio. Princípio de ritmo, lei de dar e receber, lei de equilíbrio. E a lei do equilíbrio diz que tudo que você... O ritmo é a compensação. Quando você dá algo às pessoas, você recebe o dinheiro em troca. E você vai receber dinheiro através de três aspectos. A necessidade que o outro tem daquilo que você está entregando. Quão bom é isso que você está entregando. Qual a dificuldade em te substituir. Mas de nada adianta se as pessoas não sabem que você existe. E por mais que você atraia dinheiro, e isso é totalmente possível, se você não tem a mentalidade de riqueza, e a mentalidade de riqueza é a mentalidade de prosperidade. E a prosperidade é produtividade. A pobreza significa improdutividade, ou seja, eu não produzo para o mundo. Quando eu tenho essa mentalidade de produzir algo para o mundo, começa a vir em abundância. Só atrair dinheiro significa que eu não tenho mentalidade. Poxa, ajuda? Ajuda pra caramba. Às vezes vem um dinheiro inesperado, alguma coisa. Mas esse dinheiro não supre a sua vida. Tem que vir todo mês, porque tem gasto todo mês. Tem que vir sempre, para que quanto mais você tenha dinheiro, mais você possa contribuir para a humanidade. E quanto mais você contribuir para a humanidade, mais dinheiro você recebe em troca. Indomáveis. 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 Indomubs. Indomáveis. 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 Obrigado.